Agradecemos a presença de todos nas palestras do Projeto Gráfico do Futuro, Aliança 360 que aconteceu no Senai em Barueri. Estudantes e professores assistiram diversas palestras sobre inovação, tecnologia e gestão com foco no dia a dia dos profissionais e nas necessidades práticas do mercado. Siga nosso canal para saber mais sobre as próximas ações da Aliança 360, um projeto entre a AGFA, Koenig Bauer e Toyo Inc que tem a missão de compartilhar seus conhecimentos e experiências com alunos, profissionais e líderes do setor gráfico.